Por isso que você não adianta, não adianta, pode se você tomar homeoprazol, pantoprazol, enzima digestiva, espira santa, suco de batata, suco de babosa, antibiótico para matar a H. pylori, fazer exame, fazer cirurgia, fazer consultas caras, não adianta gente, não vai adiantar. Eu preciso explicar para vocês aqui uma lei mental que é muito importante para a gente poder seguir e vencer os nossos medos em relação à gastrite e esofagia. Bom, eu acredito primeiramente que a mentalidade é importante porque ela pode ser aquilo que está impedindo você de vencer a gastrite. Por exemplo, eu tenho uma aluna que a levou muitos meses para livrar-se da gastrite. E sabe qual foi um dos motivos que levou muitos meses para livrar-se da gastrite? Foi porque ela não estava seguindo o protocolo emocional, não estava trabalhando a questão das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. E isso estava gerando muito conteúdo gástrico, consequentemente impedindo de desinflamar, ainda que ela estivesse seguindo rigorosamente o protocolo da alimentação. fazendo exercício, tomando chás, tomando os extratos, dormindo bem. Ela não conseguiu livrar-se rápido. E não durou meses e meses e meses, quase um ano, porque ela não entendia que ela precisava tratar o emocional. Então, por isso que eu digo que, às vezes, essa questão emocional é a chave, sabe? que vai virar, como é que se diz? É o divisor de águas na sua vida, tá bom? Bom dia, Soria, seja bem-vinda. Então, existem leis que regem a nossa mente. Quando, por exemplo, a gente quebra uma lei de trânsito, o que acontece? Vamos conversar um pouco? Vai escrevendo aqui nos comentários, respondendo para mim. Se eu quebro uma lei de trânsito, eu vou ter uma multa, eu vou ter uma consequência. Se eu passar o sinal vermelho, além da multa, eu posso bater o carro, eu posso atropelar alguém. E essa consequência pode ser eterna, né? Se eu atropelar alguém e eu levar a pessoa a óbito, né? Ou até alguma doença grave, aquilo vai ficar marcado na lei da pessoa, um trauma para a vida toda. Então, toda a lei que a gente quebra, a gente vai ter uma consequência, né? Se a gente quebrar também a lei do matrimônio, ou seja, se a gente adulterar, a gente vai ter uma consequência, que é a esposa se divorciar. E essa consequência é eterna. Mesmo que você se arrependa, você nunca mais vai ter a sua esposa de volta. Então, nós temos as leis mentais. Quando a gente quebra essas leis mentais, a gente vai ter uma consequência, que são as doenças emocionais. Vocês estão me entendendo? Do mesmo jeito que ao quebrar uma lei de trânsito, eu tenho uma multa, quando eu quebro uma lei mental, eu tenho uma doença emocional. Carlos, me dê um exemplo de lei mental que eu quebrei. Por exemplo, é uma lei mental que pela contemplação somos transformados. Eu vou repetir. É uma lei mental que pela contemplação somos transformados. Então, aquilo que a gente contempla, aquilo que a gente alimenta, aquilo que a gente se delonga, aquilo que a gente se ocupa, aquilo que a gente se familiariza, vai começar a transformar a minha mentalidade a ponto de eu estar agindo de acordo com o que eu penso. Carlos, me dê um exemplo na prática. Eu fui no Google e eu pesquisei pontadas e agulhadas no estômago, fisgadas. O que é isso? Aí você foi ali ao comentário. Isso daí pode ser uma úlcera, pode ser um câncer, você pode estar com uma doença grave. Aí você pega aquela informação, aquele pensamento, no telão da sua mente e você começa a contemplar aquele pensamento. É mesmo, eu acho que essas fisgadas, essas pontadas devem ser um câncer. Eu acho que é uma doença grave. Eu acho que eu vou ter uma úlcera. É mesmo. E você começa a ler comentários lá que também estão falando isso. Olha, fulano teve, cicano teve, fulano teve, minha mãe teve, minha tia teve. Então, eu vou ter também. Você começa a alimentar esses pensamentos. E esse tipo de pensamento, ele vai começar a gerar sentimentos como desânimo, frustração, depressão, ansiedade. Vai começar a gerar um medo. E essas emoções vão produzir mais ácido que vai tocar na mucosa e causar queimação. Aí depois desse pensamento, vem os sentimentos. Sentimentos, depois dos sentimentos vem a produção dos hormônios. Depois da produção dos hormônios em excesso, vem os sintomas como queimação, refluxo, dor, falta de ar, dor nas costas, bolo na garganta e etc. Carlos, por que eu tenho a sensação de bolo na garganta? O que as emoções têm a ver com isso? Veja bem. Isso daqui é muito importante. Vamos lá. Lembra que eu falei que você tem uma válvulazinha ali perto do estômago? Você também tem uma válvulazinha aqui antes da... Deixa eu ver. Acho que é laringe. Antes da laringe. Que é uma glândulazinha aqui da sua voz. Então, quando você come o alimento, ele vai chegar ali no estômago. Como você está com depressão, com ansiedade e com esses pensamentos negativos, você vai afrouxar esse esfícter, esse esfícter do seu esôfago. Aí esse conteúdo garfo, ele vai começar a refluir e ele vai chegar até a segunda válvula. E essa válvula também está afrouxa por causa da ansiedade, depressão e o estresse. Ele vai passar dessa segunda válvula e vai tocar na sua laringe. A sua laringe é a glândula da sua voz, que está ligada com as cordas vocais. A laringe não tem como se defender desse suco corrosivo ácido. Então, a laringe, ela produz um muco ao redor dela para poder se defender desse ácido que está tocando nela, por causa do refluxo. Então, esse muco vai proteger a laringe, mas ainda assim ela pode inflamar e aí você vai ter também golquidão, você vai ter um pigarro, você vai ter uma tosse que não passa por nada, você vai ter gosto ruim na boca, mau hálito. Então, esse bolo na garganta não é comida que está parada no seu esôfago. Claro, às vezes é, mas às vezes não é comida que está no seu esôfago. Ah, eu estou com um treco aqui, um bolo aqui. O que é isso? Parece que tem um negócio preso aqui. É simplesmente muco, protegendo a sua laringe do refluxo. Por isso que você não adianta, não adianta. Pode você tomar homeoprazol, pantoprazol, enzima digestiva, espira santa, suco de batata, suco de babosa, antibiótico para matar a H. pylori, fazer exame, fazer cirurgia, fazer consultas caras. Mas não adianta, gente, não vai adiantar, porque você está tentando consertar o fruto doente. Se a maçã está doente, não adianta arrancar a maçã, não adianta cortar o fruto. Eu tenho que ir no solo da árvore, eu tenho que nutrir o solo da árvore para que esse solo gere um bom tronco, uma boa, um bom galhos e bons frutos. Então, se eu estou com essa sensação de bolo na garganta, eu tenho que trabalhar o meu emocional para não gerar mais essa acidez que vai causar o refluxo e tocar e lesionar a laringe. Por isso que eu falo que a raiz da gastrite e da esofagite é o estilo de vida desintoxicante. E não adianta você querer pegar um mapa, ah, eu vou tentar aqui seguir só as dicas do Carlos aqui do Instagram, e aí eu vou resolver, porque cada pessoa é uma pessoa, entendeu? Cada pessoa é uma pessoa. Então, tem alunos meus que eu preciso trocar um alimento, trocar outro, passar o protocolo específico, coisas diferentes. Porque, por exemplo, tem um aluno que está com o emocional muito abalado, muito, 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 come super natural, come tudo natural. Mas está com o emocional abalado. Você acha que eu vou trabalhar com ele a comida? Eu vou trabalhar com ele o emocional. A comida também, mas o principal é o emocional. Tem alunos que têm uma dificuldade muito grande com a compulsão alimentar. Já tem outros que o que está causando a gastrite foi os remédios que ele tomou a vida toda por causa da dor de coluna. Então, tem que encaminhar ele para poder desinflamar com a luna, com a alimentação, com o suco e no fisioterapeuta. Vocês estão entendendo? É por isso que você precisa participar da jornada restauração gástrica, tá bom? Essa é a importância de você trabalhar a questão dos seus pensamentos. Por quê? Os pensamentos, lembra? Pela contemplação dos pensamentos negativos, eu sou transformado. Então, eu penso, eu contempo aquele pensamento, eu alimento que eu vou ter uma úlcera e eu começo a falar que eu vou ter uma úlcera. E tudo o que você fala, a sua mente acredita, o seu cérebro acredita como verdade. Se você falar, eu nunca vou ficar bom, o cérebro capta essa informação. Isso não funciona para mim, ele capta essa informação. Ah, já tentei de tudo, não vou conseguir. Ele capta essa informação, essa informação. E o que vai acontecer? Quando acontecer de você se deparar com alguma orientação nova, ah, não vou fazer, porque eu já tentei de tudo. Não faz daqui algo novo. Não, já tentei. Por quê? Você já colocou isso na sua mente. Então, cuidado, porque os seus pensamentos geram sentimentos, que geram ações e essas ações repetidas se tornam hábitos e esses hábitos formam o seu caráter e o seu caráter leva a um destino. Vencer a gastrite ou viver com a gastrite para a vida toda. Qual o destino que você quer? Com certeza viver, vencer a gastrite. Beijo. 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 Beijo.